Estamos já tudo pronto aqui Pra gente ir pra casa do meu sobrinho Que hoje vai ser O parabéns do meu sobrinho Luquinha Eee E Titia vai já chegar lá Pra bater o parabéns de Luquinha Olha amor Que Titia foi pra tu Olha, olha Tchan, tchan, tchan Já Titia Fei Pra Luquinha E tem mais aqui, ó Lulu Olha Luquinha, tá vendo Titia Fei? Tá bonitinho Comendo chagadinho Titia, muito bonitinho E o pejeitinho, Titia comprou O pejeitinho, ó, tá vendo? Já, já Titia chega aí Pazete, bateu, parabéns Vamos lá Música 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 Felicidade, muitos anos de vida. E da mesma coisa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL